E há quase três anos no mercado, sendo um sucesso por onde passa e com hits que embalam a galera, eu tenho o grande prazer de conversar com a dupla sertaneja Fred e Thiago. É um prazer ser um dos aqui. Renan, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, irmão. Tamo junto, irmão. Eu que agradeço a presença de vocês. Pra gente, primeira vez o programa Misture, pra gente é uma honra, não é, Thiagão? Sem dúvida. Galera da UNI BH, mandar um abraço pra todo mundo. E você, Renan, que nos convidou com tanto carinho aí, que a gente tá fazendo parte desse programa aí. Obrigado por tudo, viu? Tá certo. Eu que agradeço a presença sua, vocês tiraram um tempinho da agenda pra vir pra cá. Pra gente, bom demais. Perguntar pra vocês, como que foi o começo da carreira sua? No final de 2010, eu conheci o irmão do Thiago, que é o Daniel Silveira, produtor do... Era produtor do Eduardo Costa na época, hoje é produtor do musical do Gustavo Lima, né? Ah, o Gustavo Lima. É, só conhece, né? Só conhece, né? Então, assim, Daniel, eu liguei pro Daniel, falei, sou Daniel, tal, fiquei sabendo que seu irmão tá querendo cantar sertanejo, tal. E aí, o Daniel passou o telefone dele. O Thiago tava nos Estados Unidos, entendeu? Morando lá em Massachusetts. Massachusetts. Uma cidade de nome bonito, né? Nome, Nunes, né? Fácil de seletrar, né? Demais. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e liguei pro Thiago e... Acabou que a empatia foi assim, foi instantânea. Então, a gente começou a conversar, tal, passou meia hora, a gente conversando. E eu tô achando que eu tô conversando aqui, aqui na região metropolitana, né? Conversando pra caramba. E ele que me ligou. Foi, aí chegou, meu filho, não é que veio a conta do celular. Foi verdade. Jesus amado. Eu hoje tô pagando essa conta, gente. Eu tô, eu sou um cara intimidado. Vamos tocar a música pra galera do Mestume? Vamos fazer aqui, vamos fazer a música nossa de trabalho. Saiu aí no forno, né? A gente quer mandar um abraço aí, todo especial, pra galera aí da LAMP. É isso aí, Matheusão. Matheusão, obrigado aí. A galera aí que tá aí com o Fred Thiago. Matheusão Rocha, todo mundo. Depois acessa aí, Fred Thiago. Novinha, vem que tem. Isso aí. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de arrocha, ainda curte o reggae. No camarote ela mexe, no camarote ela dança. Gosta de funk, de agora curte o samba. Assim, ó. Novinha, vem que tem. Oh, vem que tem, meu bem. Fred Thiago, bolso a quatro, contando as matas de cem. Acabei de chegar, te ganhei no olhar. E já na porta da balada, fez você delirar. Só pra te impressionar, tipos do meu camarote. Agora dança pro papai pirar. Ei, menina danada, hein? Ei, esperada, hein? Só sucesso. É isso aí. A gente percebeu que tem uma mistura aí, né? De sertanejo com um pouquinho de arrocha, um funk também, né? Como é que funciona essa mistura aí, Suácio? Essa mistura, cara. O sertanejo, a gente até, lá no observatório toda terça, a gente tentou resgatar isso e deu certo, né, Fred? É, deu muito certo. Porque realmente a música sertaneja, ela vai passando por processos de mudança, você vai mudando, que é natural, na vida você vai modernizando, né? E a gente colocou uma pitadinha que tem funk aqui, inclusive no original lá, tem uma pitadinha de funk no começo. Mas a gente nunca deixa de tocar os modão quando a gente vai no interior. Um pouquinho de cada, né? A gente tenta agradar os gregos e troianos, né? Pois é, é isso que eu ia perguntar. Vocês têm algum artista que eles espelham assim? Às vezes o pessoal de sertanejo fala muito do modão. Na verdade é o seguinte, a gente, assim, eu sou fã incondicional, assim, desde a época da dupla João Paulo e Daniel, o próprio Daniel, entendeu? Um artista assim que eu acho ele completo, eu acho que, pra mim, do sertanejo é um dos caras, né? Por que tem aí o Bruno e Marrone, tem o Zezé de Camargo Luciano? Inclusive com a dupla Jorge Jorge e Matheus em 2009, se eu não me engano, regravou e ficou, e foi sucesso, resgatou essa música João Paulo e Daniel, que é a... Pode fazer um pedacinho? Pode, fica à vontade. Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Fica sem amor Não consigo Sei que é horrível Posso me machucar Vai com calma, coração Te cuidar com essa paixão Te cuidar com essa paixão Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Isso não pode faltar nunca O sonho da dupla Fred e Thiago Maior sonho seu hoje em dia O meu, como o meu A gente sonha junto É o Fredão A gente tem demais, cara Um desejo assim Grande De gravar um grande DVD Com autorias Músicas nossas Sabe E tá pra acontecer, né Fredão Logo, logo A gente ainda tá Tá em breve A gente assim E o sonho E o maior sonho assim Com certeza da dupla Fred e Thiago É levar o nosso som pro Brasil Entendeu? E nessa pegada aí Os projetos pro futuro Tem alguma coisa engatilhada já Pra galera que tá querendo Acompanhar vocês assim Fielmente? Tem, tem sim Com certeza A gente já tá planejando aí Gravar o novo CD, né Com músicas autorais Estamos olhando aí Já tá tendo a pré-produção, né Então assim A gente tá olhando Vai ser estúdio ou ao vivo Mas eu acho que vai ser ao vivo Porque o ao vivo é que é bom, né Hoje a pegada é o ao vivo, né Estamos levando alegria pro povo Levando a nossa música aí Isso aí é legal demais Com certeza Fred, foi um prazer recebê-lo aqui Você com esse carisma todo Obrigado, viu Obrigado pro carinho aí Cada um de vocês E eu que agradeço, Thiago Obrigado Todo que essa dupla tem Deus abençoe a galera da UNI Da HU Brigadão mesmo, viu Misture Misture Com certeza Obrigado, valeu As portas do Misture Vão estar sempre abertas pra vocês Sempre que vocês querem levantar Tomás que convidado Entendeu? Obrigadão mesmo E eu ia pedir só uma última música Pra terminar Vamos sim Então, semana que vem Tem muito mais novidades pra você O programa fica por aqui E ao som de Fred e Thiago Termina essa super entrevista Valeu, até mais No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de arrocha Ainda curte reggae No camarote ela mexe No camarote ela dança Gosta de funk, de arrocha Ainda curte o samba No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de arrocha Ainda curte reggae Obrigado.